Tenho um ser abençoado aí agora, nesse exato momento conectado com a minha energia. Eu tô sentindo uma vibração incrível! Olá, Sérgio de Luz! Olá, alma bonita! Como você está nesse exato momento? Que a gente vai começar a falar de um vídeo hoje incrível! Tá um conteúdo muito bom, vou ajudar vocês a evoluírem, começar aí 2023. Pra quem ainda não fez os planejamentos de uma forma incrível, então já se inscreve e compartilha. A gente inicia 2023 com tantos planos e projetos, mas a melhor maneira de atingir esses objetivos é quando a gente reprograma o nosso subconsciente. Ter um ano incrível de forma consciente, vou ensinar vocês a reprogramar. E de acordo com a lei da atração, quem tem como base o fato de que a mente e o universo estão conectados pelo meio da força do pensamento e sentimento, tem que ter uma reprogramação mental, né? Métodos diários que podem ser feitos pra que você atraia aquilo que você deseja. Em todos os campos da sua vida, né? Pra que você se torne uma pessoa próspera. E através das técnicas de reprogramação mental é possível trocar, gente, os pensamentos limitantes que são construídos ao longo da nossa vida, né? Por percepções, ou seja, aquelas crenças. E a gente troca esses negativos por crenças positivas que vão te ajudar a alcançar aí o sucesso. E o processo de reprogramação mental, gente, ele é contínuo, você tem que fazer todos os dias. Você precisa alterar os padrões emocionais e de crenças para que o seu padrão vibratório no dia a dia, ele esteja de uma forma diferente. Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente acaba adquirindo hábitos prejudiciais que a gente nem percebe. Embora você queira muito se livrar deles, você acaba repetindo esses hábitos constantemente. E aí você fica se sentindo culpado por não conseguir parar. Aposto que você lembrou de alguma coisa agora, né? E se eu puder te deixar mais tranquilo sobre algo, é você não estar sozinho, tá? Eu e muitas pessoas passam pela mesma coisa, querendo mudar aqueles hábitos terríveis. E a gente acaba até se frustrando quando a gente não consegue. Mas não se sinta sozinho. Por que que isso acontece? Os hábitos, eles possuem três componentes principais. O gatilho, a rotina e a recompensa. Se você não souber qual é o gatilho e reprogramar a forma como você vê a recompensa, você nunca vai conseguir quebrar o hábito. Então guarda essa que é muito importante. Ao reprogramar a sua mente, você aprende a enxergar as coisas de maneira diferente. Você direciona o seu pensamento para o caminho do sucesso, aquilo que você deseja alcançar. Então assim você consegue mudar aqueles hábitos difíceis e descobrir as suas melhores qualidades. E encontrar as formas de conquistar os seus maiores sonhos. Parece fácil, né, Thaís? E é, vou te explicar. Entre as técnicas de programação estão as afirmações positivas, que são aceitáveis pelo seu subconsciente. Que quando repetidas, criam uma nova crença no subconsciente. A criação de imagens mentais, onde você projeta aquilo que você deseja, trabalhando essa imagem criativa, entre outras. Muitas vezes, nós nem paramos para pensar naquilo. Mas o ambiente, na nossa volta, ele tem grande influência no nosso subconsciente. Afinal, a sua mente está o tempo inteiro absorvendo essas informações do seu ambiente, tirando conclusões e formando novas crenças e hábitos. Por isso que se você estiver sempre presente em um ambiente cheio de negatividade, de reclamações, pessoas pessimistas, a sua mente vai absorver essas informações. Portanto, para você reprogramar a sua mente, você tem que começar a fazer uma limpeza do ambiente que você convive. Você tem que fazer uma limpeza emocional. Então, você tem que evitar assistir noticiários sensacionalistas, se afastar de pessoas tóxicas. A técnica de reprogramar a mente com a visualização consiste em você visualizar as situações positivas e fortalecedoras. É uma excelente forma de reprogramação mental. Já que a nossa mente subconsciente, ela responde muito bem a essas imagens, né? E para usar essa técnica, tente passar 10 a 15 minutos visualizando cenas positivas que representam sucesso para você. Então, vou dar alguns exemplos de visualização para quem não conseguiu captar. Tão bons relacionamentos que durem, um trabalho gratificante, bem pago, uma coisa que você ama e fazer. Estabilidade financeira, como uma casa, apartamento, um carro, férias e viagens incríveis. Você pode imaginar qualquer outra coisa que represente sucesso para você. Mas você tem que fazer 10 a 15 minutos todos os dias. E ao fazer isso, sua mente vai aos poucos se adaptando com essa nova imagem positiva. Você começa a deixar os medos de lado, as preocupações, as dúvidas, né? De, será que realmente um dia eu vou ter isso? E aí, para aumentar ainda mais a eficácia das técnicas de visualização, você tem que colocar emoção, como eu sempre falo para vocês. Permita sentir esse amor que você está visualizando, a alegria, a paz, a gratidão de tudo isso que você está visualizando. Seu subconsciente tem que acreditar que é muito real. E com o tempo, essas imagens, elas vão sendo absorvidas na sua mente. E formarão completamente. Vai ser algo natural, sabe? É como se, ah, nossa, eu já tenho esse carro, já tenho essa casa, já tenho esse emprego. Por isso que em muitas afirmações que eu dou aqui para vocês no canal, para vocês ajudarem a reprogramar a mente de vocês, utilizando essas técnicas, né? Porque quando você afirma uma coisa positiva, você está visualizando. E se você sente isso, é o que faz a mágica acontecer, né? Quando você faz isso em estado profundo de relaxamento, antes de dormir e ao acordar, é incrível o que eu falo para vocês. E você vai repetindo essas frases e visualizando aquilo que você deseja, né? Todos os dias, todos os dias, 10 a 15 minutos. Ah, não tenho tempo. Faz 5 vezes seguidas o mesmo desejo, né? Então, por exemplo, vai, eu tenho confiança e sucesso. Imagina isso 5 vezes. Eu dou sempre o meu melhor. Eu sou rico, eu sou próspero, tenho um relacionamento cada vez mais apaixonado. Eu sou feliz, me sinto bem, estou saudável, estou livre, eu agradeço a vida que eu tenho, sabe? Me alimento bem, tenho o corpo que eu desejo, tenho saúde. Enfim, você pode fazer várias afirmações repetidamente, visualizando. Não consigo fazer 10, 15 minutos, então faça 5 vezes todos os dias, né? É como se fosse uma auto-hipnose, você vai reprogramar a sua mente. Que é uma técnica incrível, tá? Uma ferramenta incrível que vai ajudar vocês a encontrar o caminho para o sucesso. Não tem jeito, gente. A lei da atração é tudo aquilo que você pensa, fala, age todos os dias, com emoção. Então, por que não, ao invés de estar no piloto automático, trabalhando, dirigindo, buscando filho, fazendo isso, fazendo aquilo, você não parar pelo menos 10, 15 minutos todos os dias do seu dia para focar naquilo que você quer que aconteça. A gente deveria fazer mais, né? Mas tá bom, 10 a 15 minutos, pelo menos. Eu sei que você vai conseguir esse tempinho aí. E aí, fazendo isso pelo menos por 3 meses, depois eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários como que a vida de vocês mudou. E para vocês que já fazem isso, que eu já ensinei isso aqui em outros vídeos, o que que já mudou na vida de vocês fazendo todos os dias? Mas é direitinho, gente, é fazer todos os dias. Orar e vigiar seus pensamentos, suas emoções, o ambiente que você convive. Eu, hoje, se alguém muito negativo vem perto de mim para conversar alguma coisa, a pessoa reclama, que nem outro dia, gente. Eu estava numa padaria, fui tomar um cafezinho, e aí parou uma pessoa do meu lado, eu estava no balcão, assim, da padaria, fui tomar um cafezinho rápido e tal, porque eu estava perto de um lugar, encontrei uma reunião, falei, ah, vou tomar um café aqui antes, eu cheguei mais cedo. E aí a pessoa estava do meu lado mexendo no celular, e eu não estava, eu estava esperando o meu café, eu estava muito atenta ao agora, né? Porque como eu ia ter uma reunião, ia ter que mexer no celular, no laptop, então eu falei, eu vou, escute agora aqui, vou prestar atenção nas pessoas, eu gosto disso. E aí a pessoa pegou o celular, uma mulher, começou a olhar no celular, e aí ela começava a xingar, começou a xingar. Esse celular é isso, esse celular é aquilo, começou a falar um monte de coisa. E aí eu falei, nossa, eu falei, olha, eu vou tomar meu café e vou sair daqui, porque, tipo assim, ela estava com o celular, tipo, mais top, tá, gente? E ela estava falando mal do celular, e eu falei, tá, se ela não consegue ser capaz, ser grata por aquilo que ela tem, ela não vai ter algo novo, ela não vai ter algo melhor. Então ela está aqui, tomando um café, falando mal do celular, jogando, ou seja, quanta raiva, né? E às vezes ela nem percebe, quantas vezes ela não deve fazer isso. E eu, ó, tratei de tomar meu café e saí, porque eu falei, não quero me contaminar com essa energia, eu estou muito bem, fiz um oponopono, porque eu falei, não quero ficar com essa energia, então eu limpei lá, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, o universo como pode melhorar. Fui lá pagar meu café, falei para a menina do caixa, ótimo dia para você, olhando nos olhos dela, e aí isso me deixou muito bem, porque a menina deu um sorrisão para mim, peguei meu café, fui para a reunião e foi incrível. Mas é isso, se eu não estou atenta, eu ia me conectar com aquela energia, daqui a pouco eu poderia estar sentindo um pouco de raiva, e falar, nossa, eu estou com uma raiva, eu não sei por que você se conecta com a energia das pessoas, né? Então a gente tem que estar atento a todo instante. Aquele livro que eu já indiquei para vocês, né, Mais Esperto Que Diabo, é muito legal, ele explica bastante um pouco isso, ele fala muito da nossa mente, mas ele também fala dessa conexão com a energia, é muito legal, se você ainda não leu, eu vou indicar para vocês, tá bom? E para todos vocês que estão aqui me ouvindo agora, que ainda não me seguem no Instagram, vai lá, Thaís Galasso Oficial, me dá um oi, fala, Thaís, acabei de ouvir, de ver o seu vídeo lá no YouTube. Ser de Luz, desejo que o seu dia seja mágico, abençoado, e que hoje chegue uma mágica para você, uma daquelas que você está esperando, sabe daquelas três coisas que você mais quer que aconteça na sua vida? Uma delas vai chegar hoje. Só digita aqui, ó, se tá feito, se tá feito, se tá feito. Gratidão infinita, Ser de Luz, pela sua conexão, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.